O PICNICO O PICNICO O PICNICO O PICNICO Onde até a natureza nos convida a ter amor O PICNICO fui fazer com o meu amor Dois corações a vibrar de mocidade O PICNICO fui fazer com o meu amor E arquitetamos a nossa felicidade E namorada fui abraçada E nos seus braços senti-me mais pequenina O PICNICO O PICNICO fui fazer com o meu amor A beira rio no sapé com a colina PICNICO PICNICO Onde tudo tem beleza Onde tudo é vida igual PICNICO PICNICO Onde até a natureza nos convida a ter amor PICNICO PICNICO Onde até a natureza nos convida a ter amor PICNICO O PICNICO O PICNICO Onde tudo é vida igual PICNICO O PICNICO Onde até a natureza nos convida a ter amor Amém.